Olá a todos, queria mostrar para vocês mais um vídeo aí no móvel feito aqui no fundo do quintal Misael PG, deixa aí no canal do Misael PG. Isso aqui é uma sapateira com uma cômoda, ela dá 1,80m de comprimento de largura por 1,70m de altura. A cômoda é separada da sapateira, veja só, a sapateira eu fiz aqui uma porta de 40cm, deixando 2cm de borda para colocar um vidro. Eu coloquei um espelho aqui, bisotê, esse espelho é bisotê, estou trabalhado, paguei R$160,00 nesse espelho, mas ele vai estar por aí, pela praça aí, por R$220,00, R$230,00. Dentro da sapateira aqui, eu coloquei 3 prateleiras, uma em cima, uma na base superior e duas na base inferior, na base de baixo, a sapateira. Aqui dentro, eu coloquei o cabideiro de metal, todo o cromado, para você colocar cinto, colocar alguma coisa, uma camisa, alguma coisa parecida. Na sapateira, o restante que sobrou dos 90cm da sapateira, eu fiz 6 sapateiras. Eu comecei montando essa sapateira de baixo para cima e coloquei um ângulo nessa sapateira de 28 graus, porque se colocar mais do que isso, fica muito feio. As frentes da sapateira, eu vou deixar as medidas para vocês aí, mas as frentes da sapateira, todas têm 10cm. E a distância daqui, onde eu estou passando o dedo, até a próxima de cima, tem 25cm exato. Então, todas elas têm 25cm da borda de baixo até a borda de baixo, da próxima. Então, eu comecei montando de baixo para cima, o restante de cima foi o que sobrou. Eu procurei usar L branco na sapateira, não usei craviar, eu ia craviar ele, mas eu resolvi não craviar, porque dava muito trabalho e não é só pelo trabalho, porque o L também aqui ia destacar melhor, ia ficar mais reto, mais perfeito o móvel. Usei, parafusei por cima, os perfis por cima, da base superior, o tampo superior, não coloquei parafuso nas laterais do móvel. E aqui, se você observar o tampo aqui, o rodapé do móvel, eu ia colocar 3cm para dentro esse rodapé aqui. Mas eu resolvi colocar ele faceando o móvel aqui, por causa do design da porta. Geralmente, a gente coloca 3cm para dentro do móvel, mas eu coloquei faceando, por causa que a porta já está para fora, 1,5cm. Eu usei tudo o material de 1,5cm. Usei na cor branca e na cor preta, que é a cor destaque agora de 2014, e eu achei que fica muito bonito. Esses detalhes aqui são cola, ainda tem que dar uma limpadinha nessa cola aqui, cola de fita de borda. E aí, vamos olhar atrás da sapateira. Se você observar por trás da sapateira aqui, você vai observar melhor o móvel aqui na sapateira. As 3 prateleiras e o ângulo de 28 graus aqui de colocar a sapateira. Dá para guardar muitos sapatos. Vai ter que gastar um dinheirinho aí no mercado aí, para sua esposa comprar sapato. Vamos olhar aqui a cômoda agora. A cômoda são 5 gavetões, todo colocado, eu coloquei as corrediças, de 45kg. Opa! Não está colocado, não está parafusado ainda um na outra, então tem que prestar atenção nesse detalhe, que quase foi para frente, por causa do vento de todas as gavetas juntas. Vamos puxar aqui de novo. Desculpa aí a falha do nosso vídeo aí. É que ela está desparafusada, ela vai ficar parafusada uma na outra, tem que dar vale o tampo aqui atrás. Então, no momento que colocar o tampo com o tampo 8 de 15 também, a parte traseira, então ela vai pesar e vai ficar completamente normal. Não vai ter esse problema. Veja só, continuando aqui. São corrediças de 45kg. Não vai colocar corrediças de 35kg, porque as gavetas são de 90cm. Se você colocar corrediças de 35kg, não vai suportar o peso. E um detalhe aqui na hora de você montar corrediças. Geralmente a gente monta as corrediças de baixo para cima, certo? Mas eu montei essas corrediças de cima para baixo. Eu deixei um espaço aqui na corrediça, do tampo de cima do móvel, até a base da primeira corrediça, eu deixei 38,5cm. E das outras, de uma para a outra, eu coloquei elas todas com 13,5cm. Todas com 13,5cm. Sobrou 1cm embaixo, correu livremente. Eu deixei um espaço da gaveta, o espaço da gaveta aqui, eu deixei um espaço de 3cm do fundo da gaveta. Então ela não vai bater aqui, ficou tranquila, ficou boa. E vamos voltar pela frente agora, vamos lá ver o móvel pela frente. Bom, aqui pela frente, se você observar, são três, como eu tinha falado antes, são três gavetas normais, elas trabalham livremente, uma da outra, e em cima eu fiz duas gavetas com divisões, por esse motivo está mais pesado, um pouquinho móvel, por isso pendeu para frente. Eu coloquei a segunda gaveta, com várias divisões, todas do mesmo tamanho, para guardar a calcinha, sutiã, cueca, meia. E em cima eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz com duas maiores aqui, eu tenho duas maiores. Só essa a diferença da gaveta de cima. Você vê que todas elas entram livre, eu deixei um espaçamento de uma gaveta para outra, de quatro milímetros, quatro milímetros daqui da primeira borda do tampão de cima, quatro milímetros daqui. A saia de rodapé aqui, o rodapé da cômoda, eu fiz a mesma coisa da sapateira, eu também coloquei faceando o móvel, devido ter um centímetro e meio, já aqui sobrando da gaveta. Já tem um centímetro e meio sobrando da gaveta. E aqui em cima, eu deixei um centímetro e meio sobrando aqui do móvel. Se você observar aqui nesse canto, esse canto aqui, você vai ver que tem um centímetro e meio sobrando para encaixar perfeitamente a gaveta. que quando eu entrar, ela vai entrar perfeito aqui no móvel. Certo? Aqui de lateral, na gaveta, vai ter duas prateleiras, que já estão cortadas aqui na hora da montagem do móvel. Vou montar uma prateleira aqui, e a outra mais ou menos aqui. Que são detalhes do móvel. Outro detalhe que eu queria falar. Essa cômoda, ela pode ser montada do lado de lá. Por qual motivo? Se a pessoa achar que deve, eu deixei ela aqui, do lado esquerdo, ela sobra dois centímetros da ponta da cômoda até o espelho bisoteio. Mas corre o risco de a pessoa bater aqui com violência e bater esse vidro aqui no canto da gaveta. Então, o conselho que eu dou, monta essa cômoda do lado direito. E a sapateira vai ficar no meio. Ou se não, coloca a porta para abrir o contrário. Abrir para cá. No caso aqui, eu não vou mudar mais, porque já foi design desse jeito. O que eu vou mudar aqui, talvez, é colocar essa cômoda para a direita. Certo? Eu queria colocar um detalhe aqui a respeito dos... Você poderia colocar perfil de alumínio aí, que vai ficar muito bonito se você colocar perfil de alumínio. Eu optei por colocar puxadores de metal. Puxadores de 21 centímetros. Esses puxadores custam 12,70 cada um. Foram 11 puxadores. Só eram 10 na cômoda, né? Coloquei um para cada lado. Se você colocar só um no meio, fica feio. E coloquei um na porta do armário. Eu deixei um espaço aqui, ó, de 6 centímetros e meio para cada puxador. 6 centímetros e meio aqui, 6 centímetros e meio aqui. E deixei 9 centímetros, que é o meio da gaveta, o meio que tampou da gaveta. São 9 centímetros. Então, ficou bem design, ó. Ficou bem destacado. Você vê que o imóvel caixa perfeitamente, ó. Ficou destacado. E eu queria deixar aqui, também aproveitando, já que eu estou fazendo o vídeo, que eu queria mostrar para vocês aqui um gabarito. Um gabarito aqui, que foi montado as gavetas aqui, que eu copiei de um amigo aí, da internet. O gabarito dele valeu. Está aprovado. Você cria, ó, para montar a gaveta dele aqui. Você cria 4 peças desse jeito. 4 peças assim, totalmente no esquadro. Você coloca no esquadro essas duas aqui. Depois você encosta a grossura da sua madeira aqui e pina outros dois no esquadro também do lado de cá. Você faz 4 assim, ó. No momento que você colocar as gavetas para montar, você vai observar que ele vai encaixar perfeitamente a quina aqui, ó. Esse aqui é só um exemplo, esse pedacinho de madeira. Eles não estão cortados no mesmo tamanho, mas dá para você ver que ele já encaixou aqui perfeitamente. Então, para você montar a gaveta, esse gabarito está aprovado por mim, tá? Então, o rapaz que inventou aí, ele está de parabéns. Eu gostei muito da invenção dele e copiei, já estou passando a ideia dele aí para outras pessoas aí. Você vê que você movimenta a gaveta aqui, você monta uma gaveta atrás da outra rapidinho. Certo? Então, é isso aí, né? É mais um vídeo que a gente fez aí, serviço aqui que a gente fez aqui no fundo do quintal aqui. Se vocês... Eu vou deixar a medida desse móvel aí para vocês aí no canal aí, na descrição do vídeo. Eu vou deixar as medidas, é só você pedir o plano de corte e montar aí na sua residência. Então, por exemplo, para a sua esposa, para a sua filha, para a sua namorada ou para a sua noiva. Agora, se você não conseguir montar e quiser que eu monto, é só entrar em contato. Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo e a gente vai montar aí para você. A gente vai fazer o móvel aí para você e pode trabalhar para você. A gente faz cozinha, faz tudo aí que você necessita. Beleza? Ficou aí a dica de hoje aí no canal Misael PG. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo vai vir uma novidade. vou montar uma bancada aqui de dois metros de comprimento. Certo? Bancada é uma bancada alemã que eu copiei metade do modelo dela eu copiei num site alemão e é a coisa mais legal mesmo para quem gosta de marcenaria. Vou falar, hein? É uma mão na roda. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.